OI, EU SOU O LUCAN E SEJAM BEM-VINDOS DE VOLTO AO CANAL PRESSO QUE TO PLAY PARA MAIS UM VÍDEO DE MAGICITE Neste vídeo aqui, nós vamos jogar de Rages Ó, deu certo, mas peraí, mais Dex, quero mais Dex ou mais HP Jogar um boneco forte pra gente ver Tô mexendo nos status primeiro, não quero nem saber, nem sei porquê Vamos nesse esquema aqui, magia não vai ser importante Mas humilha a gente vazar um pouquinho, pelo menos para economizar flashes Como o pessoal sempre me fala, né? Vamos receber aí, de braços abertos, essa sugestão da galera E quem vai ser o Menino Ranged? Quem vai ser o Menino Ranged? Esse Bunch Cook é legal por causa dos anéis, né mano? Esses anéis deles são muito legais Só que um é pra melee, né? E o outro é pra geral Ou um pra magia, não sei, é como... Não lembro agora Quem vai ser o Menino Ranged? Drowth? Tem o Lizardman, né? O Lizardman tem 3 de Dex Vamos com ele, vai Ele não começa com um machado, mas... Nós vamos ter sorte, vai dar tudo certo Confiar na sorte é tão perigoso, né? É sempre tão perigoso Mas vamos jogar com esse Menino Raptual, sim E o que a gente vai usar de acessório? Eu não tenho um acessório Ranged, né? Vamos aumentar a quantidade de dinheiro ganho Vamos lá Vou usar essa bacia de pirata na cabeça Bom, tá tudo certo, né? Não, tem os traits E agora? Vou deixar o Artisan Pra gente fazer vários arcos E vou deixar... Mais dois de Dex Ou se não, eu deixo a habilidade de abrir baús também Agora, são dúvidas grandiosas Mas eu prefiro isso daqui Locke Master Created Lodilia Tá valendo esse nome Vamos lá, Lodilia Não vou lembrar do seu nome Eu vou esquecer Eu vou esquecer qual era o nome mesmo Já esqueci, tá vendo? Vem que esquecer Que exagero, Lucan Que exagero Mas vamos lá Eu preciso de ossos, né? Pra poder fazer um manchado E começar a farmar coisas legais Pera aí que eu não vou ficar gastando picareta contigo não, Aranha Aranha foi, não voltou mais Aranha, você não sabe andar de marcha ré, minha filha Aranha Morreu num hit Isso é tão bonitinho Ai Ai Estava pedindo pra levar esse hit, né? Estava pedindo Estava solicitando Preciso de ossos Preciso de ossos Deixou um osso, Aranha Não teve osso, Aranha Nossa, que movimento foi esse? Deu certo, né? Caramba, que doideira Eu tenho cinco ossos já? Não Mas não estamos muito longe disso Abelhas têm o estranho costume de dropar ossos Drop, abelha Aê E aí? Falta só mais um Só mais um Vamos acreditar Me deixa um osso aqui, porquinhos Deixou um couro Minha última chance de ganhar um osso na primeira fase Me traz um osso Veio uma teia Aí é osso Ou melhor, teia Vamos para a próxima fase Só tinha grama pra seguir Pra grama a gente segue O dinheiro vem em dobro Tem machado pra comprar, meus amigos Nem vou precisar juntar mais os ossos Posso guardar os ossos pra fazer flechas Vamos comprar um lindo machado Eu acho que compensa fazer um machado de ferro Não, não, não compensa não Pra falar a verdade, viu? Só compro um machado de osso e tá tudo certo Eu tenho um monte de pedra E já vou fazer uma armadura aqui Mille Vou fazer a armadura Mille mesmo Só pra começar Só pra começar Porque até juntar o couro Vai um tempo Vai um tempo Então não confia muito nisso não E que continue a aventura É que eu não posso demorar muito É bom não demorar muito É uns hit besta que eu tô levando Então eu prestes a morrer já Vou pegar um Mille Boa skill Mille, hein? Velocidade legal É bem-vindo Principalmente em momentos muito perigosos Aí eu vou investir em Mille Até vir a skill de defesa Porque eu acho que ela é uma skill muito importante Independente do que você vai fazer Vamos ver se eu consigo Essa skill de defesa Se eu conseguir a skill de defesa na segunda Aí a terceira eu pego o Ranger Caso contrário, esquece Já passou da hora de eu fazer um puçado Tô passando por muitos insetos E insetos amarelos serão úteis pra fazer tambores Eu vou focar em tambores Inseto azul pra começar Só o amarelo me interessa Não tem nada pra fazer com os outros insetos E chegou o amarelo Porque eu não vou fazer magia Não compensa Porque minha magia veio negativa E eu não vou pegar nenhum item pra Pufar magia, etc, etc É bom usar a esquiva de vez em quando, né? Mas é difícil, cara O difícil de usar a esquiva É que apertar espaço pra frente E esquiva ao mesmo tempo Tipo, os botões não ajudam Tipo, apertar o A O Q Ou A, o E, o espaço E ainda... Ah, velho, é complicado Pensando aqui, eu acho que eu tive a possibilidade De fazer uma picareta de ferro E não fiz, né? Grande vacilação, Lucan Isso! Isso, 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 meu amigo Será que eu consigo pegar mais madeira? Eu já vou embora, hein? Vou embora e continuar no verde Que a fase de gelo é muito difícil Eu só vou pra ela quando tiver a intenção De tentar chamar esse Queen e matar ela Mas a gente não tá tão poderoso assim Nesse começo Olha o que tá vendendo ali Se não é uma churrasqueira Controle remoto Deixa eu só ver se eu não tenho Carvão, não, não tem Então eu vou pegar a churrasqueira sim Churrasqueira Controle remoto, meus amigos Usa direito Vamos fazer a pique de ferro A picareta Deixa eu só jogar fora aqui A antiga Ih Quando eu disse jogar fora Era vender Eu levou a sério demais As minhas palavras, meu amigo Picareta de ferro na mão Eu tenho material pra fazer a primeira armadura ranged De ferro já Mas eu não tenho material pra fazer arco Então não compensa fazer isso agora Deixa no formato de material mesmo Depois eu junto tudo Meio da parte da madeira que eu tenho aqui E continua a aventura Olha o javalão Tava demorando pra aparecer o javalão Não é não, javalão? Oi Lá foi Vai, vai Vem Javalinho Ah, mas Slime Isso não tem nada a ver com a história, meu Isso foi embora Confiei, hein Confiei que ia matar Matou Corri Vamos pegar o nosso primeiro ourinho Que pula é meio torto, né Vamos buscar esse ferro aqui, rapaz Ferro e pedra Tudo é muito bom pro meu personagem Ah, javali, meu Olha a minha vida Hum Não quero morrer Mano Olha Olha as armadilhas do destino, né Olha lá Olha as armadilhas do destino, velho Afemaria Afemaria É claro que eu não vou te enfrentar, meu amigo Eu só vou embora Cara, cai na armadilha mesmo Mas não cai no boss Ainda bem que eu tô na poção de HP, né Mano Parece que você tá adivinhando, né Eu pensei que tava armadilhoso o negócio Nada Piorou pra caramba Deixa eu pegar o ferro aqui Porque eu sou astuto E quero pedra e ferro Ai Não Vai embora Corre, maluco Aí, aqui ele não vai me pegar, não Posso ir embora Tranquilo agora Falou, boss Não quero treta contigo, ouviu? Não quero arranjar confusões Mais um inseto amarelo Valeu, jogo Ô, louco A slime deixou ela pular Na hora que desceu Olha a pedra, hein, mano A slime ligeira Mano, dois bosses na mesma fase Desce aí, amigão Desce aí Que você é mais fácil de enfrentar Tá precisando de XP mesmo? Eu estava precisando de XP Aê, faleceu-se E quebra o machado de pedra De pedra não Era de osso E acabou mais uma fase Caverna Ou Essa gruta aqui Que é dos caras de máscara, né Vamos pra gruta Porque eles dropam couro Vamos com eles Vamos com eles É galinha Me dá um abraço Matei uma pessoa Desculpa Dá pra matar a galinha Apareceu a galinha nova Vai Eu nem sei se eu queria isso De verdade agora, ó Com o inventário cheio Dessa forma Talvez não tenha sido uma boa coisa Deixa eu ver se eu consigo vender Aqui uns trecos rapidinho Não tem nada Estacado em 99 Vende Isso aqui, ó Inseto azul Não vou precisar O que mais que eu posso vender? Isso aqui eu não vou precisar Carvão Carvôncio Vamos matar a galinha Olha queimar Galinha Amiga da família Ih Meu Deus Quebrou Quebrou a minha espada Isso é um perrengão, hein Olha a galinha Querendo subir tudo o universo Esse foi um grande perrengue Deixa eu ficar no cantinho aqui A galinha acho que não vai conseguir alcançar não Ela vai ficar travada aqui embaixo Ih, rapaz Agora nós Galinha não sobe aqui não, meu Tô com medo Chegou a hora do arco Um belo momento para isso Veio encantado Sem encantamento Vamos lá, galinha Vamos lá, galinha Tô sem espada Mas eu tenho coragem E um arco com flechas de osso Tu será capaz, galinha De enfrentar o poder do arco Ô, mano Você pulou Parece que ela quer ser capaz, né Ela tenta Mas ela não vai ser Capaz Ela pulou bem em cima Tô crudado nela, meu Puts Nossa senhora Que negócio errado que deu aqui, mano Que negócio errado que deu aqui Mas eu levei um hit só Beleza Ela pulou bem na hora que eu ia passar, né Ela é legeira, mano Você faz de bobinho, mas ela é malandra Meu Deus Ela não quer morrer Vamos, frangão Aí, finalmente Obrigado pelas poções Uma incrível lâmina de diamante O que mais que eu posso comprar? Posso comprar mais arcos já prontos Que é inútil, né Só a estrutura, na verdade Então que venha a lâmina de diamante E com ela A gloriosa picareta de diamante Que vai nos economizar material mais pra frente Lindo Obrigado, picareta de ferro Mas já posso te vender Fiz aqui tudo o que eu podia fazer Como é o ferro Pois eu vou fazer armadura e espada Espadinha de ferro É bom ter espada na mão Vou fundir o couro que eu tenho certinho E fazer a gloriosa armadura De caçador De ferro Muito bom É muito bom Deixa eu comprar essa linha aqui Pra ver, né? Vou ficar fazendo o arco Até ver se sai um encantado Sem encantamento de novo Vamos lá Tem espaço pra eu tomar mais uma poção? Toma Não economize Então vamos nós Aqui tem muito cara mágico Então eu já venho com o arco e flecha na mão Pra fazer assim, ó Assassinatos Apenas um hit E já mata Olha o tanto de mago Olha os problemas que eu teria aqui Se eu já não tivesse com o arco e flecha Mas vamos lá Passei de nível de novo Vamos pegar mais um melee Vamos pegar mais um melee Que eu quero a defesa Boa, viu? A defesa, meu amigo Ai, eu tô sentindo, senhoras e senhoras Se não for hoje Vai ser difícil ser outro momento, hein? Tô com sorte nos itens E já consegui a skill da boa Mas vamos lá Não vou confiar muito, não O negócio é se esforçar primeiro Depois escolhe os resultados Os caras aqui dropam ferro, mano Os caras são muito firmezinhos Eu esqueço que tem que economizar flecha, Luca Economiza Nossa, era armadilha Passando vários níveis aqui, mano Mas já acabou a fase meio que rápido, viu? E já tem dungeon, velho Já tem dungeon, mano E cogumelândia Não sei se eu tô bom pra ir pra dungeon já, não Não tô bom pra dungeon, não Tô precisando de ouro Tô precisando de ouro Não tô precisando de itens extremos Não por enquanto E eu tô numa fase ainda Que o inventário fica cheio Dungeon pra mais tarde Essa bênção aqui eu acho que ela é ruim, né? Ela diminuiu o HP Não vou pegar, não Nada de muito especial vendendo Não tem galinha pra matar, não? Não tem galinha pra matar, meu? Vamos lá, fase do cogumelo Fossei rápido na outra fase Porque eu não tinha muito o que fazer mesmo Caramba, esse maluco tem vida, hein? Isso é um problema Tô sem flechas Eu não sei se eu faço flecha de pedra já Ou deixo pra depois E aí, o que eu faço, cogumelo? Diz pra mim Ah, cogumelo Você morre e não me explica, velho Bom, apareceu mais fase de cogumelo E fase de caverna Vamos pra caverna Olha só Esse encantamento eu acho que era bom, não era? Descobrindo Eu acho que só foi uma doação E não ganhei nada Eu ganhei XP Eu não sei Eu acho que não foi nada Fazer um arc flecha novo Pra ver se vem encantamento Lembrando que eu tô com Aquele status Pra aumentar as chances de encantamento, hein? Se não vier agora, velho Eu desisto dele Agora que eu digo nessa gameplay, né? E aqui eu vou precisar de machado Na moral Vamos fazer flechas, vai? 170 flechas E lá vamos nós Para a caverna Olha o baú Olha o baú Peguei um negócio verdinho Você é baú O que que é isso? É melhor do combat axe É melhor do que minha espada de ferro Que já tá cansada, né? Mas depois a gente troca E aí, aranha? Belezinha, menininha? Tu é durona Olha lá, vamos pegar a skill Última skill E a última skill tinha que ser, né? Tinha que ser aquele trem Que eu não gosto Peguei a primeira e última skill ranged E veio isso aqui, né? Isso aqui é difícil de usar também Justamente por causa Do posicionamento dos botões, né? Opa, teia eu preciso, mano Tu não pode dizer não pra teia, não Não diga não pra teia, não Vamos lá É hoje que eu acerto? Não, é hoje que eu acerto E aí, eu vou ficar enfrentando aranha hoje? Tem flecha pra caramba, né? Se eu quiser eu posso O ruim é que eu tenho que pegar madeira Nessa fase também Não é só matar aranha Olha o baú dourado Nem acredito Ih Agora vai vir aranha Não veio ainda? Ah, veio, agora veio Demorando, viu? Você tá demorando, filha Tá sentindo saudade já Demorou um pouquinho pra morrer, mas morreu Ó, acertei e tirou 13 Nossa, essa magia é muito ruim Mas é muito, não é ruim É muito ruim Peraí, baú Peraí, minha mão tá cheia Vamos desvaziar os itens aqui O problema é que eu não tenho o que jogar fora, basicamente, né? Eu realmente não tenho o que jogar fora Só se eu mandar pra longe a espada de ferro Deixa eu cansar ela aqui Oxa, oxa, acho que foi isso aqui Vamos usar a espada e deu Sei lá Vamos alcançar essa espada aqui Já que eu vou descartar ela Uso o que ela resta de poder Tem um morcego mal trapilho ali Matei, beleza? Tchau, espada de ferro Vamos ver o que nós temos aqui Olha só, uma espada dourada Uma espada de luz Que aumenta a magia também Mas tem 27 de ataque Muito mais do que o machadão, né? Pois é, machado, você nem chegou Mas você já vai embora Coitado E aí? Que espada bonita essa aqui, rapá Pode vir Pode vir um monte de aranha aí Eu tenho uma espada brava Vai vir aranha? Tem mais aranha aí pra nós? Aí, aranha aí E aí, aranha? Beleza, meu Você vai parar aqui pra me tirar essa espadada? Ela é bem bobinha Ela vai parar no lugar bom pra levar a espadada Ela me encostou em mim Ela me encostou em mim, né? Por que que eu não tô usando a skill de defesa, né? Usa aí, mano Eu ativei de velocidade Mas tá valendo Mais uma aranha destruída Vamos pegar pedras Porque pedras se convertem em flechas E flechas se convertem em batalha Em treta e vitória Olha lá As armadilhas do destino, hein, jogo? Olha lá Invoquei uma aranha Porque eu devo ter acertado um monte de ovo aqui Sem querer Pode já querer, hein, meu Ó Mano, muito ruim a flecha Ah, não Apareceu as maldições Deixa eu ver se eu consigo matar essa lenha rapidinho Consegui, consegui Deixa eu ver se eu pego um pouco de pedra O Luka tá ousado O Luka tá ousado O papado do inferno vai chegar aí, rapaz Eu quero só ver Vamos embora e agora é a hora, hein Agora é a hora de dungeon Oi, galinhas Tudo bem, eu vou matar vocês Mas deixa eu arrumar o meu inventário primeiro Só pra mim conferir Esse machadão aqui que eu vou vender Ele é rápido também, né Mas o ataque da espada de luz é muito mais forte Lightbringer Tem uma banda japonesa com esse nome que é muito boa Você curte power metal Ou bandas de metal com bocal feminino É uma boa pedida Agora vamos vender Não a Lightbringer, né O machado Bom, consigo fazer uma armadura nova de ouro, né Pelo menos isso Fiz o peitoral de ouro Que dá um pouquinho mais de HP Mas dá Dois a mais de decks Vamos fazer aquele monte de linha Vou gastar um monte de madeira Pra tentar fazer Ah, não Pera aí Pera, pera, pera Eu não posso me empolgar muito Porque Não vai ter madeira nessa fase, né A gente tá indo pra uma dungeon Então vou fazer três arcos só Vamos ver Olha só Peguei um arco com encantamento Eu nunca vi um item com encantamento Eu acho nesse jogo Meu Deus do céu Eu vou tentar mais Não Também Não Tá, pelo menos um Dá HP, dá Tá, que dá dois de decks Dois de decks já é muito bem-vindo para um arco Se a gente não encontrar o arco de fogo Pelo menos A gente tem um arco melhorzinho que o padrão Vou matar as galinhas aqui, né Só pra ver se de repente Essas penosas não invoca Mais uma criatura bonita Vou matar essa de longe Porque vai que invoca, né Vai invocar bem na minha cabeça Vamos lá, Luca Tenha em mente que você tá indo pra uma fase muito perigosa Tome cuidado Cheguei Cheguei Isso aqui é armadilha? Não sei Eu ataco a flecha primeiro Pra descobrir depois Porque que o primeiro Ó, o primeiro já tinha que estar no trap, né Mano, é fogo Mas vamos lá Peguei tudo que tinha nesse baú Se não tiver O que prestar O que prestar O que não Interessar Eu já jogo fora, né Como que abre o menu mesmo? É o R Esqueci disso, tá Vamos fazer outro arco aqui rapidinho Já que apareceu uma estrutura E aí O baú ali de cima é mímico E chegou, né Chegou O mago Gênio de Aladim Criatura que não presta Vai falecer ali, ó Na festa Tranquilamente Quatro hits é bastante Mas ele também dá XP, né Vem Vem, mímico Não vai atacar não, mímico Ataca aí, mímico Então vai acertar a flecha também, né Seria uma boa Mímico deu couro Tá valendo, vai Tá valendo Vambora Já perdi um tempinho Mas vamos embora Dá pra confiar Mais um de você aí, mano O bom é que você é meio burrinho, né Cara E dois mímicos Um atrás do outro, hein O jogo tá de brinqueixos O jogo está de brinqueixos Beleza Mímico destruído Olha só Couro trabalhado Isso aqui nunca aparece, né Mas apareceu, que bom Vamos jogar carne de porco Não preciso de carne de porco Couro trabalhado Assim eu faço tranquilamente Eu não preciso ficar levando ele Mas é melhor do que um inseto de fogo Então fica aí por enquanto Olha o mago ali, Luca Olha o mago ali Mata primeiro Boa Pega a XP E vai lá ver o baú de cima O baú não, né São pedras para quebrar Com diamantes fragmentados O baúzinho aqui Tem mana e tem lâmina de madeira É besteira Vamos ver esse baúzinho aqui O que que tem aqui Que eu não consigo enxergar, mano É couro E vai saber o que é outra coisa, né Couro não, né Carvão Dá carvão e poçãozinha, tá Ô, ô, flecheiro Filho da mãe Eu vou sempre levar flecha desses caras Mas não tem jeito Isso aí é uma tradição Olha lá Também tem cara para tudo que é canto Ai Tudo bem Foca em matar os magos Depois você pega os prêmios, Luca Não se desespere Opa Olha a mancada aqui Neste baú Barra de ouro Barra de diamante também Barra de ouro Ainda tem alguma serventia Largar a pedra para trás Não, larga a corda Pedra eu vou pegar bastante nessa fase ainda Se tudo der certo Mais um baú com plantinha, velho Plantinha, velho Putz Plantinha não dá para levar, não Isso aqui é muito importante Mas agora está difícil Não veio baú dourado ainda, né O jogo está de zoeira Está de sacrilégio com a minha pessoa Vai ver um anel É melhor do que nenhum anel, né Não sei nenhum anel no momento Só pega equipa Isso daqui aumenta a magia Mas vai fazer o quê? O que tem aqui, mano? Cara, cogumelo Cogumelo não Certo vermelho e carne Oxi, mano As flechas já vêm mesmo de longe Aqui também não tem nada de mais Cadê os baú dourado, hein, jogo? Estou muito tempo nessa fase já Estou meio abalado Estou meio abalado Olha Olha Ah, já acabou a fase Vem um espadão Que eu não vou pegar Ela é boa para paladinos Eu não sou um paladino Nem um palassauro E finalmente o baú dourado No finalzinho Espada de obsidian E tem outra coisa atrás Que eu não estou entendendo o que é O que temos aqui? Obsidian sword Que não compensa muito O que era outra coisa? Era lâmina, tá? Esquece E aqui, o que nós temos? Um escudo Boa O roxinho é bom, mano Boa, boa, boa Vamos para a próxima fase Que vai continuar sendo a dungeon Eu estou precisando de madeira, velho Isso daqui é caverna? Caverna vem madeira Então vamos lá Eu acho que é caverna, né? Isso aqui aumenta ataque mili Vou aceitar porque tem muito dinheiro Acertei? Diminuiu HP Não entendi Deu 80D Recuperou a vida Não, eu sei lá É fúria Foi fúria Esse é o amarelo eu quero Ah, se eu já fizer o elmo de diamante e ouro Não vai ter mais serventia, né? A verdade é que eu acho que eu já consigo fazer as duas partes de diamante, hein? Só preciso de espaço Preciso de madeira Mas madeira é para depois, né? Não para agora Mas é porque a preocupação está tão grande na madeira Que acabei falando nela Eu estou acumulando veneno dessa vez Porque, né? Pode ser realmente uma arma boa de ataque Só que o pessoal fala de um jeito que talvez seja bem difícil de usar Eu vou testar na prática Pois é, senhoras e senhores Já vamos completar nosso set de diamante Tá aí, ó Que coisa linda O Supremo Arqueiro Deixa eu ver se eu consigo fazer os tambores já também Que a gente já economiza ainda mais espaço Perfeito Quatro tambores da Dexteriencia Tudo errado falar assim, mas o que importa É que temos poder extra para enfrentar o boss final Coro eu já não preciso mais Pedra vira flecha Armadura não preciso mais Essa aqui Nem é de ouro Tá tranquilo, hein? Tá bonito isso aqui, velho Tá bonito Vamos lá Nessa fase aqui eu tenho que pegar madeira Porque eu não sei se eu vou ter mais fase com madeira mais pra frente Vamos lá Pena que eu não tô matando Uma flecha ainda Isso é triste Vai vir aranha Se não vier duas eu nem falo nada É, matei rapidinho, hein? Dá pra chamar as aranhas de boa Só não posso misturar um pouco as histórias, né, Lucas? Tá precisando muito de madeira pra fazer flechas Mais uma aranha chegou na festa Tá aí, já matei Poçoizinha Você não pode pegar poçoizinha Se você está maluco Eu acho que pode Sempre pode Baú Baú Lâminas inúteis Baú dourado Com cajado de zumbi, velho Pega Esse zumbi é muito bom pra matar o boss também, velho Ó, o bicho pelas costas aqui, meu Tô com a câmera mal longe, né? Ah, apareceu aranha Já tô no final da fase, tá? Beleza Aê Vamos ver se eu consigo pegar de madeira Mas tem pedra pra pegar ainda, né? Mais relevante no momento Pega aquela poção ali, ela vai sumir, rapaz Pronto Vamos lá, agora sim Posso pegar a madeira que eu puder Quero mais palitinhos, velho Mais palitinhos Mas já encheu O que jogar fora? Eu tenho o que jogar fora? Eu acho que não Vamos embora só, né? Tá tudo bem Mais caverna, né? Porque fase de fogo eu sei que é infernal Não quero, obrigado E aí, galinha? Vem cá, galinha Pô, essa madeira aqui eu não vou precisar mais, né? Pensa, pensa Você vai precisar ou não vai? Não, não Só preciso dos palitinhos, meu Vamos arriscar mais uns arcos diferentes aí Pelo poder do encantamento Pelo poder do encantamento Pelo poder do encantamento É difícil, viu? É difícil Vamos tentar mais três Essa fase vai ter madeira pra pegar Então não preciso ficar tão medroso nesse quesito Nada Nothing Mas que bodega, velho? Não quero mais Chega, chega Não arrisco mais fazer armas É bem difícil Mesmo com o trail pra isso Tá difícil Mas a gente sei, velho Bora lá É vida que segue Embora uma passada de HP não seria ruim Na próxima fase é fácil É fácil, velho Mas, ah, eu tô com o HP aumentado por causa da espalha e do arco Não, não precisa tomar passada Não precisa agora Agora não precisa, pra falar a verdade Vindo de HP é bastante Ainda mais Se trazendo de uma caverna Simples e humilde Vai lá, zumbis Pode chamar as mãe-aranhas aí De boa Vou enfrentar tudo com muito orgulho Cadê? Vem a primeira Vem a primeira Oito ou nove flechas pra matar ela De boa Ó, mano Aranha pulou na minha cabeça, meu Seus mil Ó, acertei a flecha Tirou 21 Mano, a flecha mágica Tira menos do que uma flecha comum, velho Não é aceitável essa skill Não é Ela tá aí pra encher o saco mesmo Meu, eu fico triste Quando eu vejo jogo popular Com um game design quebrado, velho Ô, mano Mas tudo bem É só um pequeno detalhe, Lucan É só um detalhe Não dá pra julgar o jogo inteiro Só por causa disso Relaxa Calma Opa Chegou bem perto, hein, fio Sabe por que eu falei mal da skill? Usei ela pela primeira vez Pra matar alguma coisa Ela serve pro estilo, pelo menos Vai Ô A chuva de item de aranha Acabou a fase, ó Que prontinho, hein E também enchi os As burras De madeira Posso pegar mais um pouco, vai Agora eu volto pra pegar madeira ou não? Menino ousado do verão Ou não? Vou pegar só a que tá aqui Ih, vamos lá Dungeon, né? Nada de fogo Não gosto de fogo Fogo faz mal pra pele E aí? Ah, deixa eu parar de matar a galinha Assim que eu tô pensando Que vai faltar comida Eu tô assim sentindo Esse sentimento Ah, não Não vai faltar comida, não Me empresta seus slots Por gentileza, meu amigo Que eu tô sem espaço aqui, sabe? Machado, não vou precisar mais Obrigado Dou Tem essa madeira Neteia Agora é achar minério Pra fazer flechas fortes E talvez um arco de fogo Um anel de decks Também seria muito bom Vamos nós Para o nosso penúltimo desafio Vamos lá, Dungeon Opa Começou bem, hein? Mas começou bem Mas duas flechinhas Pra matar esse cara É muito bonito Puras duas flechinhas Apenas Aí fica tranquilo Ótimo Esse cara vai dar problema De matar Esse aí vai ser um desafiozinho Ah, você veio pra cima? Cara Parabéns, viu? Eu não poderia ter feito Coisa melhor Peguei um outro escudo Inferior Bem inferior Falou, escudo Falou, pedra Nem o cara da flecha Tá me acertando agora, hein? Agora eu tô em response Olha o fogo Olha o fogo Fala muito não, Luca Fala muito não Fala, ó Fala bastante Fala Toma a sua defesinha extra aí Tranqueira Tranqueira Vamos ver o que tem no outro baú Vai errar de novo Tranqueira e tranqueira Olha o baú Lâmina dourada Seria bom, mas Tá fora de moda Não tá na hora mais Agora diamante eu quero Eita Essas escorregadas Que o personagem dá na esquina, mano É muito bizarro Olê Não tomei essa flecha Baú dourado Vamos lá, hein? Arco e flecha Isso, isso Era isso que eu queria Chegou O grandioso Arco do amor O arco de fogo Mais força Mais efeito Mais potência E acabou a fase já, mano Curtinha, hein? Mas bem curtinha Aparentemente, né? Mas tá aí, então Bora lá Qualquer coisa que eu escolher Tanto faz Tanto fez Porque É hora dele Hora do final Hora do boss final Barra de ouro Eu quero Uma flecha de ouro Eu quero E vamos lá, né? Última Mexida de inventário Obsidian Sword É mais forte do que a de luz Eu não tinha reparado nisso, não É pouca coisa, né? A diferença Mas é Mas não Eu vou ficar com a Lightbringer Porque foi ela que me deu sorte Não foi você, Obsidian Eu vou pelo caminho da luz E não da escuridão Como é no último apoio Velho do céu Velho do céu Eu tenho 19 poções Eu tenho O Summon Zombie Eu tenho o Arco de Fogo Eu tenho o Tambor Mano, não tem como dar errado isso aqui Mano Se não for agora, meus amigos Eu vou ter que tentar Exatamente a mesma run de novo Porque só essa é a chave pra vitória Barras de ouro Que valem mais do que dinheiro Não vou fazer flagelha de diamante Porque vai mais atrapalhar do que ajudar Eu vou fazer as de ouro Que ainda não são lá uma quantidade muito grande, né? Agora de ferro Essa sim é uma flecha bonita E que vai ter muitas 175 flechas de ferro É o nosso arroz com feijão Aqui na batalha contra o gos Não fala quanto de dano Cada uma causa, né? Isso me deixa em dúvida Isso me deixa com o coração em dúvida Flecha de osso Vai fazer? Por que não? E cair? Vai que de repente Acabam as flechas no meio do caminho? Eu acho difícil Mas pode acontecer Eu não sei se começa com a flecha de ouro Ou não Eu não sei como vai estar o cenário Se a fase vai estar vazia ou não Tem tudo isso, né? Tem muitas coisas a levar em consideração aí E não vou parar pra minerar, não É... Não dá pra gente ficar focando nesse elemento Veneno talvez eu use ali No momento mais trágico de todos, né? Mas se tudo der certo Não haverá momento trágico Ai, ai, ai A ansiedade está tomando conta do Lucan É o momento decisivo Lá vamos nós Já vou começar castando defesa Não vou castar o tambor Tambor eu vou deixar só pra acertar o boss O primeiro caso aqui É limpar a fase Primeira coisa Limpa a fase Por isso você vai castar a defesa E toma suas poções aí Começa zerado Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... Começou a festa! Olha só, comecei no corredor Até que bom pra acertar ele, hein? Mas eu vou limpar Eu vou limpar o cenário Eu vou fazer minha promessa Matando os caras aqui Tem carinha que está morrendo com hit Tem carinha que está demorando mais Toma o primeiro tambor, né? Ativa o primeiro tambor e começa Eu podia ter pegado as flechas de fogo De ouro, né? Deixa pro segundo tambor Deixa pro segundo tambor Deixa pro segundo tambor Vai atacar esses negócios aí Olha o cara pelas costas Ia nascer gente ainda Vamos lá, acertando o boss aqui Uma atrás da outra De boa Outro tambor Não, fica parado não Cadê? Não, eu gastei um monte de tambor Uma atrás do outro Nossa, jogabilidade Faz isso comigo não Tá, gastei os tambores tudo errado Mas vamos lá Então aproveita, né? Aproveita, aproveita, aproveita Minha vida não está das melhores Hora de parar pra tomar a vida Mantenha a calma, Luca Mantenha a calma Você vai ter que limpar o cenário agora, hein? O cenário não está muito bom Eu estou tomando muita poção Mano, presta atenção, Luca Eu estou achando que estou mudando os itens Eu estou parando de olhar Pra barra de inventário, tá ligado? Pra não perder concentração Mas está dando errado isso aí Eu tenho que ficar olhando Pra barra de inventário mesmo Eu quero ficar olhando Só o cenário Não adianta Limpa, limpa a fase Limpa a fase Boa, boa Vamos pegar as flechas de ouro Cadê, cadê, cadê? Aqui 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 Boa Flecha de ouro nele agora Vamos lá, boss Flecha de ouro não está dando Tanta diferença assim, né? Mas vamos lá Só ataque atrás de ataque, mano Meu HP Meu HP Toma HP, toma HP Toma HP Quase, quase um vacilo do destino, hein? Quase um vacilo do destino Ai, eu estou apanhando muito ainda Eu estou sem skill de defesa Caramba, o cooldown é muito largo É muito grande Vamos, boss Boss demora pra morrer, velho Vamos limpar cenário E vamos limpar HP também Vamos recuperar a vida Tinha que ter uma praguinha aqui, né? Tinha que ter uma praguinha de você aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu As vidas estão acabando As vidas estão acabando Ai, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai acabar a flecha de ouro já, já Ai Ai, 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 ai Usa as skills Matei, matei Matei, moleque Matei, moleque Victory Ha, 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 ha Finalmente Jogo safadinho Jogo safadinho Eu nem usei o zumbi Agora que eu lembrei Coitado do zumbi, né? Mas tá bom Eu tava com o coração apertado aqui Eu tentei fazer o melhor que eu podia E eu consegui um bom resultado Vitória, finalmente Vitória, meus amigos Vamos ver os prêmios Comecei com o chapéu de Robin Hood Agora Provavelmente algum chapéu Pra deixar o Ranger de mais forte Mas agora, meu Beleza Vamos ver o que que vem mais aqui Muitos pontos Pontos bonitos Pontos maravilhosos Olha lá Se não é a coroa do herói Estou sendo coroado Com o sublime prêmio do além Vamos ver o que nós temos Mais aqui Abre os baús Em forma diferenciada Olha só Consegui o Trogon Se não é Um Piomon Mentira, né? Isso daqui parece mais Um Avian Mada barraça Baixarinho Buritinho Olha lá Mais um item Liberei o Anciente Bat O Morcego Ancião Mais um Companion Liberei muita coisa boa E pra finalizar 50 pontos Boa Vitória Finalmente Eu posso controlar o boneco ainda Que bizarro, né? Eu posso dar ataque Eu posso fazer coisas Eu posso fazer coisas Abrir inventário Eu não posso mexer no inventário Que jogo cruel O jogo está contabilizando Tanto de gold Que eu peguei ainda, hein? Milionário, meu amigo Eu fui um menino milionário E tem bicho na tela ainda, mano É capaz de eu morrer aqui Se eu morrer Eu vou perder tudo Vou perder minha vitória Espera aí Vamos até o final da fase Estou jogando zumbi na fase Estou jogando zumbi Passei o jogo E estou jogando ainda, moleque Passei o jogo E estou jogando ainda Cara, eu vou acabar me matando aqui Eu vou ficar triste, né? Bicho tenta atacar mais em mim Os bichos tentam atacar mais em mim Vou jogar zumbi em você, meu Não sei aonde que está o cajado Em qual slot? Eu não lembro Olha lá Foi um zumbi Tomei uma poção Tá bom, né? Chega, chega de bobagem Menu Vamos ver então O que a gente liberou Bora lá Liberei o passeirinho Você libera quando você finaliza o jogo Abaixo de uma hora Mas demorou mais de uma hora essa run É Tá bom O Trogon tem 3 de dex Olha lá Tem o machado Tem poção de vida E de emana É um cara meio... É, né? Não, não sei não Um cara muito bom não Um cara, desculpa Mas obrigado por ter vindo me visitar aqui Passarinho Pelo menos parece passarinho, né? Se esse negócio não for um bico Aí eu estou falando tudo errado Aí nós temos um novo chapéu Verso dois chapéus O primeiro é o Robin Hood Hat 36% de chance Toda vez que você aumenta de nível De ganhar um dex extra Né? Um pouquinho de dex Legal, legal E a gente conseguiu também A coroa 33% de chance de trazer um status aleatório Quando se passa de nível Ruim Né? Ruim Item não é legal esse aqui Aleatório Aleatório não serve pra nada Porque nesse jogo não compensa Você ficar em todas as classes Na verdade até dá pra... Até compensa, vai Dependendo dos itens que você conseguir coletar e tal Mas... É complicado E eu consegui um companion também, né? Um novo companion Um morcego Ele pode me deixar alguns itens Aleatoriamente Fora da cidade, né? Interessante Interessante Misterioso É isso aí, galera Então conseguimos Vencemos o jogo Finalmente Mage Sight Foi complicado Mas conseguimos A série termina? Não, a série não termina Eu vou gravar mais um pouco Vou... Dar uma olhada nos itens que tem pra destravar Vou ver o que eu achar legal E que não vai ser muito explorativo, né? Tipo, que explore demais o ser humano Mas eu acho que a série tem aí Ainda uns quatro episódios pela frente Mas já adianto pra vocês Que eu estou pensando Em colocar no lugar aqui do Mage Sight O Roguelands Que é do mesmo criador E é um jogo muito mais bem polido Pelo menos gravar alguns episódios Eu tenho a intenção Pra poder ver se o pessoal vai ter uma boa aceitação Assim como gosta de Mage Sight E aí, o que vocês acham da ideia? Deixa nos comentários aí Pra gente ir conversando, beleza? E é isso aí Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!